Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta. E hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu e meu personagem aqui no Instinto Primitivo, onde damos continuidade na nossa série que está demais, cara. Demais e eu sozinho novamente aqui. E o cara fez a base aqui, ó. Tribal Fijani continua aqui. E eu não sei se ele vai voltar, cara. Se ele voltar eu tô na roça, porque a minha basezinha, cara, tá humildemente feita de tete, né? Caraca, você viu que louco, velho? E eu preciso de muita madeira porque eu liberei as paredes de madeira. Então isso daí vai me ajudar muito, cara. Depois que eu liberar as paredes de madeira, eu vou passar as fundations e o teto. Então, o vídeo de hoje vai ser mais pra farmar, mais pra buscar madeira e item. Caraca, velho, quebrou meu machado, irmão. Quebrou meu machado. Vamos dar um jeito aqui de arrumar esse machado logo. Porque eu tô precisando de muita madeira, eu tô precisando de muito item. Vamos pegar aqui um pouquinho de Silex. Isso é importante, cara. Vai lá, pega lá, meu querido. Aí já arrumamos o machado. Galera, é o seguinte. Estou esperando vocês pra estar entrando no server. Metara, de que dia que tu vai gravar, cara? Não, dá uma olhada no meu perfil. A hora que eu estiver online, manda uma mensagem. Metara, qual server você tá? Se eu estiver no Steam Primitivo aqui, eu vou estar mandando uma mensagem pra vocês. Lembrando que o servidor é NA Primitive Server. É o 233, galera. Então é um servidor muito bom pra estar jogando. Onde, por enquanto, ele tá sendo dominado por uma tribo gringa, cara. Sempre os gringos têm prioridade, né? Sempre os gringos, eles saem na frente, cara. Eu não sei por qual motivo. E ó, galera. Depois que eu parei de jogar, né? No outro episódio. Olha o jeito já que a base tá, cara. Já tá show, velho. Já dei continuidade aqui, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Deixa eu ver aqui. Oh, dá pra fazer mais algumas paredes. Dá pra fazer mais duas paredes. Dá pra fazer mais uma foundation de tete. Eu vou tá fazendo? Não, não. Vou dar um... Vou fazer. Não. Não vou fazer não, cara. Vamos lá. Vamos colocar aqui. E eu vou tá substituindo as paredes de tete aqui. É só pra dar XP mesmo, galera. Pra mim subir, né? Olha lá. Mais uma, mais uma. Dá mais uma? Não dá mais uma. Não dá mais uma. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou guardar alguns itens aqui. E vamos estar passando a base inteira pra madeira, cara. Será que a gente consegue até o final do expediente aqui? Até o final do gameplay, galera? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui aqui. Essas blue prints aqui, como o pessoal chama, né? Porque ela fica ali. Deixa eu ver aqui. Beleza, cara. Tamo aí. Vamos ver. Palha tem bastante. Tá, galera. Logo, logo eu vou começar a ter que ir atrás de fibra. E, cara, eu preciso. Eu necessito passar a base para madeira urgentemente. Porque aqui o pessoal tem algumas... Eu tava dando uma olhada pelo mapa. Tem duas tribos que podem ser problemas futuros pra mim, tá? Então, eu tenho que dar um jeito de passar a base para madeira. Eu tenho que dar um jeito de passar a base completa para madeira. Que já dificulta um pouco mais. Lembrando que nada vai impedir o cara de vir com madeira... Com machado de... 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 Cara, eu tô com sede. Tô cansado. E o gameplay aqui tá complicado, velho. Cada vez mais... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou descer lá embaixo pra pegar um pouquinho de água. Se nenhum bicho me matar. E a base predominante que está próximo da gente... É uma base ali em cima. Logo, logo ela renderiza. Olha lá. Vocês podem ver. Então, possa ser que a gente tenha dor de cabeça com eles. E a gente está próximo do pântano, galera. Logicamente que o pântano é um bom lugar pra estar conseguindo plantinha X. Olha lá. E tem... Ah, caraca, velho. Eu pensei que era um jacaré e eu já ia sair voado, velho. Já bebi água. Aproveitar e pegar as madeiras aqui da praia, cara. Aproveitar e pegar madeira na praia, velho. Porque é o que tá me ajudando... Essas madeiras aqui. Então eu vou encher o inventário agora de madeira. E o... E... Mano. O pessoal tava acostumado a jogar... No caso eu, o Léo. O pessoal tava acostumado a jogar... No servidor... É... 10X, 5X, 50X... E a porra toda, velho. E olha só no que deu. A gente tá aqui jogando agora num servidor assim. Você bate na madeira... Olha só. 2, 2, 3, 5... E o caramba, velho. Não sai nada, velho. Não sai nada de madeira. Não sai nada. Você fica batendo ali e não sai nada. Mas... O importante, galera... É que a gente vai dar continuidade aqui. E mano, eu sei que vocês não gostam de ver o farm inicial e tal. Mas eu necessito estar mostrando pra vocês a evolução da base. Se eu vou conseguir fazer sozinho ou não. Porque por enquanto até agora não tem nenhum player. Vamos ver. O último... Ah, tá com 4 players conectados, velho. Vamos encher essa porra de server aqui. Vamos colocar a gente no server, velho. E mano, coloca aí... Dá umas dicas aí nos comentários. Caraca, mano. Já quebrou o bagulho. Deixa eu pegar uns flint aqui. Porque madeira eu acho que eu devo ter o suficiente. Vamos lá. Vamos lá. Conserta aí, irmão. Conserta. Consertou. Deixa eu pegar agora a palha então. Já que estamos na necessidade de pegar mais itens. O meu inventário já tá quase cheio, cara. Se eu... Ah lá. Foi consertado. Vou pegar a palha também. Eu preciso fazer algumas paredes. Depois eu preciso fazer as foundations. Depois eu preciso fazer o teto, cara. Vai ser... Vai ser tenso. Vai ser tenso. Mas a gente vai conseguir. Vamos dar continuidade. Minha base já está mostrando? Não. Ainda não. Mas a base do cara aqui logo, logo vai começar a mostrar, velho. Deixa eu pegar um pouquinho de carne. Pegar um pouquinho de frutinha. Pegar algumas coisas agora. Porque agora vai ser complicado. Tem carne lá, cara. Eu tinha assado um pouquinho de carne. E tem um pouco... Tem um... Acho que duas carnes lá no... Na fogueira. E lembrando, galera. Pra não se esquecer de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. E se é novo inscrito no canal, seja muito bem-vindo ao canal do Tio Metralha. Vídeo diariamente. Vídeos de ar que é um dia sim, um dia não. Possa ser que seja assim ou não. E logo mais a gente vai estar trazendo também a nova série aí que vamos estar bombando. Aguardem aí e confira, mano. Vamos lá. Vamos dar a pegar aqui bastante. Eu preciso de muita fibra, cara. Fibra é o que eu estou precisando. E também, se eu conseguir também bastante Narco Barrelha, vai estar ajudando bastante. Depois, hoje o gameplay é mesmo pra passar... Caraca, será que tem alguma coisa aqui? Não tem nada. Só tem item desnecessário. Vamos lá. Aí, imagine, cara. Eu chego aqui, tem um cara destruindo minha base aqui com um giganto, velho. Imagine que coisa linda. Ah, mano. Eu já chego lá, já chego metendo os pés pelas mãos. Já chego regaçando o cara. Espero que as árvores não demorem pra dropar aqui pra gente estar já pegando mais item. Porque olha a devastação que eu fiz, cara. Eu consegui limpar tudo aqui. Eu consegui limpar geral aqui. Então, isso daí é complicado, galera. Porque o que acontece? Você começa a construir a base. Aí, logo, logo, já começa a aparecer a sua base. Começa a aparecer tudo que você tá fazendo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Madeira, madeira. Opa, dá pra fazer mais três de madeira aqui. Dá pra fazer mais um machado. Eu vou fazer mais um desse aqui, galera. Pra me ajudar aqui na defesa, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Passar aqui. Opa. Deixa eu colocar aqui. Vai, mano. Coloca. O que me dê... Nossa, o que me dá raiva é que você... Ó, eu cliquei aqui quando ele tá fabricando, né? Fica uma beleza. Vamos lá. Coloquei aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui, velho. Aí sim, cara. Aí sim, hein? Agora vai faltar pouco. Vai faltar quase tudo. Mas vai faltar pouco. Entendeu? Não sei se vocês entenderam. Mas tamo aí, cara. Deixa eu ver. Vai faltar uma, duas. Né? No caso, duas. Três, quatro. Quatro. Quatro paredes pra tá fazendo a base de baixo, né? Depois eu vou ter que tá indo na base de cima. E assim por diante, cara. Vai ser tenso. Vamos ver se a gente consegue o pau leve aí. Caraca. O que que é isso? Ah, tá. É a sombra de um piteiro, cara. Puta, eu gelei agora. Achei que já era alguém vindo que vinha arregaçando aí com um bicho grande aí pra destruir a base. Mas é o seguinte. E qual servidor que você tá, Metália? NA Primitive 233, galera. É um servidor onde, por enquanto, tá tranquilo. Ninguém tá entrando. Mas tem uma tribo aí, sem vergonha, que está se achando, cara. O cara... Eu sou a tribo que domina. Eu sou a tribo mais forte, não sei o quê. Então, mano. Preciso de vocês aí. Preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês me apoiem. Nisso daí... Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar um pouquinho de coisa aqui. Achei, já quebrou, cara. Já quebrou. Não aguentou nem uma pancada. Vamos lá. Eu preciso de um pad level, cara. Isso é o essencial, cara. Vamos lá. Os primeiros... Os primeiros que eu vou estar fazendo aqui, inicial, é passar a base pra madeira inteira. A hora que eu passar ela pra base de madeira inteira, eu fico mais tranquilo. Aí eu entro lá dentro, faço uma cama e a gente tenta fazer qualquer coisa. Mas lembrando que a gente possa ser que a gente seja raidado a qualquer momento. Porque aqui, a tribo mais forte, ela predomina e ela não quer nem saber, cara. Ela vai atacar a gente. Ela vai correr atrás do prejuízo. Se ela ver que tem tribo... Principalmente tribo BR, cara. Se tiver tribo BR aqui no servidor, eles vão querer ver qual é que é. E lembrando que jogando em mais gente, dá pra você estar fazendo aquilo ali, ó. Dá uma olhada na base que o cara fez ali, ó. E foi raidado ainda. É isso mesmo? É isso que eu tô vendo? Foi raidado? Parece que foi raidado, cara. Então, imagina o cara fez um bagulho desse de espinho aí. Fez uma regaceira toda assim. E ainda foi raidado, cara. E nós? Como é que fica? Nós que somos meros mortais aí. Pessoas que estamos iniciando a nossa jornada aqui, cara. Então, eu já fiz mais duas de pedra ali, de madeira. E eu preciso subir de level rápido, cara. Eu preciso. Porque daí eu liberando a foundation. Eu já faço as foundations, passo a parede, né. E depois só liberar o teto. Aí liberou o teto, já era. Só alegria, cara. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar um pouquinho de coisa aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa. E a galera aí vai deixando aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação, cara. Isso aí ajuda demais na divulgação. Deixa eu ver aqui. E comentários abertos aí pra dicas, pra nova série. Por que eu devo fazer. Porque vocês aí comandam o canal. Então, eu preciso que vocês me dêem uma luz. Ô, metralha. Eu gosto que você faça isso. Metralha, faz aquilo. Metralha. Metralha. Caraca, velho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar mais uma madeirinha aqui. Cara, imagine fazer tudo isso e ser morto agora, neste momento. Sendo que eu não tenho cama, não tenho nada. Imagine a situação, velho. Imagine. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Cara, tem madeira pra caramba ali. Só que o meu personagem já deve estar bufando de peso, cara. E, meu, eu gosto muito de jogar o Ark no Xbox, cara. Porque é a essência, principalmente agora, no modo primitivo. Estamos próximos do gelo lá, cara. Vocês estão vendo já o belisco verde ali. Já dá pra gente dar depois indo pra lá fazer alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui. Pronto. Opa. Aí sim, cara. Já vamos passar mais a parte aqui de baixo. Já pá. Pronto, galera. Aí sim. Agora só falta mais o resto aqui. Falta mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze paredes, cara. Doze paredes. Mas a gente vai conseguir, cara. A gente é forte. A gente vence essa batalha, no caso, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Deixa eu transferir alguns itens aqui. Deixa eu comer essa frutinha. Deixa eu comer mais essa. Deixa eu ir meio devagar. Que num gameplay passado, eu comi Narcoberry, cara. E isso aí não é muito legal, né, mano? Deixa eu colocar a pedra aqui. Colocar aqui. Opa. Tem que consertar o machado, né, galera? Vamos consertar o machado ali. Deixa eu ver. Reparar o machado. Beleza. Estamos quase subindo de level, galera. Estamos quase subindo de level. Deixa eu deixar essas frutinhas brancas. Fibra, eu vou ficar com ela. Tem mais fibra ali. Tem palha aqui que eu vou estar utilizando. Vamos ver se dá pra fazer mais uma. Falta madeira, galera. Quarenta madeiras, né, no caso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transferir tudo pra cá. E vou estar pegando todas as madeiras que eu necessito. Né? Eu acho que fica mais fácil. Aí eu trago as madeiras pro baú. Fecho. Faço o restante das coisas. Logicamente que aí, por enquanto, nenhum player. Espero que venha me encher o saco. Né? Porque normalmente o metralhado tá no trabalho. O metralhado tá fazendo as coisas aqui. E eu preciso ver se eu consigo terminar, pelo menos, a parte das paredes. E se eu consigo liberar também as fundations, cara. As fundations, acho que 80 madeiras. Não sei se eu tô certo. Vocês me corrijam. Mas daqui a pouco aparece. Porque eu vou estar liberando também, né? E, cara, é... O que é aquilo ali? Se for uns dodôs, eu já vou matar, cara. Ah, não. Não é. Aqui é uma localização boa, galera. Eu gostei da localização pra eu estar fazendo a base aqui. Lembrando que existem vários locais bons pra eu estar fazendo. Mas aqui é uma localização muito boa. Eu nem sei onde é que eu tô. Se eu tô no oeste, leste, onde que eu tô. Mas eu tô aqui. Vamos lá. Vamos pegar madeira, cara. Vamos dar continuidade aqui. Vamos pegar madeira. Porque madeira é essencial pra gente tá utilizando no gameplay, cara. E, meu... Eu tento fazer o máximo aí pra estar agradando vocês de todas as formas, galera. Mas vamos aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Se a gente consegue fazer pelo menos uma basezinha marota aqui, alguma coisa. E os inscritos que forem jogar com o tio metrália aqui, cara, eu vou mudar o sistema. Quer jogar, quer que a sua voz saia, adiciona no Skype que eu vou estar gravando pelo Skype, cara. Isso mesmo. A voz de vocês vai estar saindo no Skype. Então, pra ficar bem mais nítida a voz. Porque pelo grupo, cara, eu tava vendo... Não tá saindo legal a voz. Tá saindo uma voz meia baixa de vocês e a minha tá sobressaindo. Então não tá legal isso daí. E fora que tá dando eco pra caramba, velho. Deixa eu pegar mais um pouco de madeira aqui. E, galera, aí a outra tribo. A tribo de vocês. A tribo do tio metrália que jogava junto. Que, no caso, era o Douglas. A Carol. O Immortal. O Immortal tá por aí, cara. O Immortal, se eu chamar, ele vem. Agora o Douglas, ele está fazendo provas, né? Porque ele faz curso de bombeiro. No caso, ele tá se formando. Eu acho que ele já tá se formando. Então ele tem muita coisa pra correr atrás. Então fica difícil pra ele tá abandonando, né? Pra jogar novamente. E lembrando também, cara, que o Ark aí, ele fez muitos casamentos acabarem, velho. Você não tá ligado da cena, mano. Então é foda, cara. O Ark, ele toma um tempo da galera. Ele acaba... Caralho, velho. Eu não quero metal, velho. Eu não quero metal. Eu quero flint, velho. Eu quero flint. Se eu tô batendo com a picareta, eu quero flint, pô. Cadê o flint, mano? Ah, mano. Você tá de brincadeira comigo. Vamos ver se dá pra consertar. Não dá pra consertar. Não dá pra consertar. Não deu. Fazer o quê? Vamos lá. O que que é isso? O que que prendeu eu ali, cara? O que que tá me prendendo a fazer as coisas? Vamos lá, galera. Eu vou dar um jeito aqui de fazer alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou precisar ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui necessária que pra mim tá fazendo aqui. Deixa eu ver como é que tá a situação. Opa, temos bastante itens aqui, ó. Temos o que a gente necessita. Vamos ver se vai dar pra fazer. Deixa eu colocar aqui. Opa, aí sim, cara. Vamos ver. Dá pra fazer mais quatro. Mais quatro. E eu vou fazer os tetos, galera. Vou fazer os seis tetos. Ah, mas metralha... Por que você vai fazer o teto, sendo que dá pra você... Ah, é mesmo, ó. Ó. Vamos ver aqui se... Opa. Pera aí, metralha. Vamos aqui. Deixa eu liberar o dano aqui. Mais um golinho. Deixa eu pôr um pouco mais de dano. Deixa eu ver aqui o que que eu consigo liberar. A foundation eu consigo? Seis. Eu tenho dez pontos. É, eu acho que vai ser só a foundation mesmo. Ou a cama, galera. E aí? O que que eu libero? A cama? Eu vou liberar a foundation, cara. Eu vou liberar a foundation. Que depois eu consigo tá fazendo outras coisas. E eu vou fazer os tetos aqui. Vou fazer o teto aqui também pra tá cobrindo depois ali. Com o teto que eu preciso ali, tá ligado? Não sei se vocês se ligaram mais ou menos ali, mas... Cara, tem... Tem carne aqui? Tem carne, cara. Vamos comer essa carne aqui logo pra não estragar. Porque a outra já estragou. Já não deu nem nega. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí sim, galera. Ó. É isso que eu queria fazer, tá ligado? Basicamente isso. Aí eu venho aqui e cubro com o teto de tete. Porque é o que vai ter pra hoje, cara. É o que vai dar pra tá fazendo. Opa. Deixa eu ver aqui. Porque por enquanto, cara. Não tem muito o que... Aí, ó. Vem e cubra aqui, ó. Tá ligado? Aí, ó, galera. Entendeu? Aí depois eu venho cobrindo devagarzinho. Vou dando uma ajeitada aqui. Outra ali. Deixa eu guardar alguns itens aqui. Que tá aqui no meu inventário. Agora que não tem necessidade. Deixa eu ver aqui. Transferir tudo. Esse metal vou jogar fora. Porque não tem necessidade de metal agora. Deixa eu consertar o machado. Aí. Oxê. Faltar cinco palhas ainda. Deixa eu ver se tem... Ah, não era pra pegar o metal metralha. Deixa eu ver aqui. Tá faltando cinco palhas, cara. Eu vou transferir aqui e vou pegar no decorrer daqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá faltando mais algumas paredes. Quantas paredes? Tá, deve tá faltando, eu acho que, oito paredes, né? A gente contou doze no início. Eu quero ver se pelo menos eu consigo fechar isso daí, cara. Porque não vai ter jeito, cara. Eu vou ter que tentar fechar pelo menos, pelo menos, de tete ali, cara. Deixa eu dar a volta aqui. Olha lá. Tem palha ali. Tem as coisas que eu necessito. Então, vamos lá. Tá anoitecendo. O frio tá chegando. E eu preciso logo fechar essa base, pelo menos, de madeira ali. A parte que dá, né? Mas só que é o seguinte, cara. Pelo que eu tô vendo aqui, sozinho, o que que vai acontecer aí? Eu vou tá fazendo... Opa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O cara tá cansado. Deixa eu pegar um pouquinho de frutinha. Cara, a água também tá sumindo rapidinho. Tem um dilo ali embaixo. Não vou nem enfrentar esse dilo. Silex. Pedra. Galera, pedra é essencial depois que você tá com os itens de pedra, né, cara? Mas, do jeito que eu tô aqui, não vai me adiantar de nada. Deixa eu ver se dá pra consertar. Dá. Não dá pra consertar aqui, mas vamos lá. Se eu consigo descer por aqui, que daí eu já vou e tomo água por aqui. E venho pegando as madeiras, entendeu? Eu acho que fica mais fácil, né, galera? O que que vocês acham? Tem jacaré do outro lado. Estamos no pântano. O bagulho tá complicado. Anoiteceu. E eu vou pegar madeira aqui, cara. Vamos lá. Vamos lá de louco aqui. Vamos pegar madeira. E se nenhum bicho me atacar, se nenhum player me ver aqui, né? Eu tô tranquilo. Por enquanto. Preciso fazer oito paredes. É isso que a gente contou. Oito paredes. Depois a gente liberou as fundações. Se eu conseguir também fazer as fundações depois. Cara, sozinho tá zica, velho. Vamos ver se eu consigo pelo menos fechar a parte lá de baixo, lá que eu falei pra vocês, lá. E também fechar com tete mesmo. Não vai ter jeito. Vai ter que ser com tete. Deixa eu recuperar a estamina. Jacareta do outro lado. Piteiro. Vamos ver quantos players. Três players, graças a Deus. Não tem player nenhum. E do jeito que eu sou azarado, é capaz de... Esse três players, que no caso sou eu e mais dois, vir um aqui e me atacar, velho. Do jeito que eu sou sortudo. E metralha, é PVP isso daí, cara? Esse server é PVP? Sim, é PVP. É um server PVP, aonde estamos jogando aqui. E mano, vou falar pra você, cara. É gostoso. Desde que tem uma galerinha pra jogar. E já tem bastante gente na tribo, velho. Só que o pessoal da tribo entrou só quando eu tô on. E eu não queria isso. Eu queria que o pessoal entrasse direto. Mas eu vou dar continuidade na série Stinko Primitivo. Deixa eu ver aqui. Ninguém, cara. Olha lá, eu mandei mensagem. Vocês podem ver ali pra tribo. Ninguém respondeu. Eu acho que deve estar todo mundo off. Olha, se tivesse, por exemplo. Tá eu aqui sozinho, né? Vamos supor que se esses três players fossem da nossa tribo, né? Todos nós. Mas, cara, vou falar pra você. O bagulho já tava doido. O bagulho já tava chique. O rapazinho fez um barco, cara. Então, no mínimo, ele já deve ter esse sistema de pedra, cara. Mano, dá tudo as foundations pra ele fazer. Dá tudo os itens pra ele fazer. Ia ser massa. Mas, galera. A gente vai conseguir vencer aqui. A gente vai conseguir dominar esse server. Porque aquela tribo lá que se diz... Que se julga, né? A tribo predominante. Não vai ficar por muito tempo no server. A gente vai derrubar ela. Aquela que é a castelo lá no obelisco vermelho, cara. Nossa, mano. Eu entrei lá. Chegou a bugar tudo, velho. Eles têm uma defesa boa. Têm uns bichos bons. Mas o principal, cara. Giganto não morre pra plantinha. Então, se a gente tiver um giganto e correr atrás do prejuízo, a gente consegue dominar esse server, cara. Então, é o que a gente vai correr atrás. Depois a gente vai atrás. O foda, cara, é se os filha da mãe... São os únicos que estão no servidor com o giganto, né? E eles pegarem e dominarem o server da seguinte forma. Pegarem e colocar o... Como é que eu posso dizer? É... Foundation, né? Foundation, no caso. Deixa eu ver aqui. Não dá pra fazer porque eu tô sem fibra, cara. Eu vou... Vou pegar umas frutinhas aqui, cara. Vamos correndo e pegando frutinha. Vamos pegando frutinha. Vamos pegando frutinha. Cara, largou! Não, não faz isso comigo, não. Será que eu caí? Não. Graças a Deus, não. Vamos pegando frutinha aqui, galera. Que é o que tem pra hoje, cara. Não tem comida, não tem água, não tem nada, mano. E eu não posso morrer, cara. Se eu morrer, já era. Quer dizer, comida... A água tem, né, mano? A água tem. Galera, eu tô aqui na correria, cara. Tá zica, cara. Se eu botar um dodô, já taco na fogueira lá. O problema é achar esse dodô, cara. Tô alimentando o cara aqui devagarzinho aqui, mas... Tá difícil. Ó, aí sim. Deixa eu ver aqui. Acho que já deu um up na comida aqui. Então agora é só eu chegar lá e subir lá e fazer o que tem de ser feito, cara. Você viu que apareceu um nomezinho ali? Posso ser que seja um dilo? Posso ser que seja o que for, cara. Mas não vem atrás de mim, não, cara. Cadê, cara? Eu vi um nome aqui. Não sei se era dodô ou o que que era, mas eu não quero que venha atrás de mim, cara. Vamos lá. Eu vou tentar fechar aqui. Tentar fechar aqui pra ver se consigo. Deixa eu ver o que que precisa aqui. Deixa eu ver. Pegar umas fibras. Vamos lá. Fazer a parede. Mais três paredes. Cara, eu já vou fazer aqui um negócio aqui. Eu vou fazer isso aqui. Pelo menos eu já fico mais tranquilo aqui, ó. Vocês se ligaram, né? O que eu vou fazer, né? Aqui, ó. A hora que eu sair daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Uma segurança a mais aqui. Pra base, né? Logicamente que é de tete. Não vai segurar nada, cara. Mas a gente já... Pronto. Aqui já tá. Também já tá. Cara, não deu. Não deu pra fechar, mas dá pra fechar de teto? Ah, dá pra fechar aqui essa parte aqui. Pronto. Aí sim. Estamos fechados aqui, cara. Agora... E o frio chegou. O frio chegou que chegou bonito aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Comer aqui. Tem palha. Tem de tudo aqui. Só não tem o que eu necessito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Comer as florzinhas... Os negócios aqui. Deixa eu ver. Tem palha. Tem de tudo, cara. Só não tem... Deixa eu ver se eu consigo reparar isso aqui. Madeira e palha, cara. Madeira e palha. Deixa eu ver aqui. Reparar o machado e ir atrás de madeira de novo, cara. Vamos reparar os dois aqui também. Ah, não dá pra reparar. Então vamos devolver os itens ali, que eu já tenho mais algumas coisas ali. Cara, o negócio é eu fazer mais quantas paredes ali? Deixa eu ver aqui. Deixa eu acender essa fogueira aqui. Só pra dar uma ajeitada no frio, que vocês viram ali que o frio vai consumindo a nossa vida ali aos poucos. Deixa eu ver aqui. Quantas paredes precisamos aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Precisamos de um... Nossa, tem... Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis paredes, galera. Seis paredes é o necessário pra gente tá fazendo, né? Então, no caso, eu vou precisar de muita coisa aqui, né? Ah, meu Deus do céu. É muita coisa pra tá utilizando, mas a gente vai conseguir. Temos pedra aqui. Temos alguns itens ali também. E eu vou apagar essa fogueira, que não vai adiantar. Só é pra chamar atenção. E, galera, eu vou tá deixando pra um próximo episódio, tá? Eu vou tá terminando aqui em off agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. E, mano, tamo junto. É nóis. Valeu. Meta Gamer com mais um vídeo pra vocês. Tchau. Tchau.